Aí a assessora falou, você tem que fazer o vídeo do celebrante, porque ele tinha sido na permuta. Eu falei, vou fazer porra nenhuma. Nunca mais celebrante na permuta. Não, eu falei, não pago. Eu queria pagar ainda. Eu falei, vê quanto é que eu pago, porque eu não quero, não quero fazer. Ah, não, tudo bem, então. Eu fiquei brava com a história, mas já passou, já passou. Passou, eu acho que... Na hora só. Ele não é um cara... Próxima vez me liga. Ele não é um cara ruim, eu acho que... Na próxima vez, próximo casamento. Isso, quando for em Nova Volta. Eu acho assim, ele não é um cara ruim, eu acho que o nervosismo atrapalhou ele. Só que se é um cara que trabalha com isso, é a mesma coisa que eu faço show. Pô, eu não posso deixar o nervosismo me atrapalhar na frente da plateia. É. Vou subir no palco, vou... Ai, fiquei nervoso, esqueci a piada. Sim, sim. Mas porra, peraí, eu trabalho com isso, eu vivo disso, eu não posso chegar no palco e errar. Sim. Fala, porra, não, eu tenho que acertar, eu trabalho com isso. Eu tenho que errar no ensaio, eu tenho que errar em casa. Num show eu não posso errar. É meu trampo, porra. É, que ele trabalha com o público, né? É, tem coisa que não dá pra ser na permuta também. É, igual o médico. Médico após a cirurgia, errou, o médico errou a cirurgia. Porra, você trabalha com isso, caramba, você não pode errar, caramba. Eu fiquei nervoso. Sim, você pode cometer um erro, errar uma palavra, gaguejar uma vez, mas, pô, errar o discurso inteiro, a história de vocês já... Errar a história é... É, errar um erro de português, beleza. Eu fiz alguns casamentos. Você foi celebrante de casamento? Sim, alguns. Eu comecei fazendo de um casal de amigos, que... Mas com piadas, fazendo engraçado ou sério? Não, era descontraído. Não era necessariamente um stand-up comedy, né? Mas era, tipo assim, ia contando a história deles, ia brincando, e aí eu pegava a referência. Eu falava não só com o casal, mas com os familiares e amigos. Então assim, tinha a visão dela, dele, e aí tinha a visão do amigo falando... Ah, uma longa fala que ele não deu mole pra ela, mas ele deu mole, assim, pode falar que... Sabe? Sim. E aí eu pegava coisas da família, dos amigos... Era assim que eles queriam. Era isso. Era isso. Era isso. Tá vendo? Tá vendo? E aí, tipo, eu pegava... Ah, vamos supor. Teve um casamento que eu fiz que tinha um amigo que ele era muito nerd. E que tudo ele era, sabe? Do cara que você não pode dar uma informação com o cara... Peraí, deixa eu ver. E vai fazer conta, e vai não sei o quê, sabe? E aí, durante o texto, eu eventualmente acionava ele pra algum... Ah, porque vocês, não sei o quê, não sei o quê... Embora o fulano tenha... Ah, a galera já ria. Porque todo mundo conhecia o fulano como... Eu tinha, já tinha o callback. Isso. Então era isso. Então assim, não necessariamente era engraçado, mas era uma coisa que todo mundo ficava de olho, tipo assim, deixa eu ver em que momento vai entrar a coisa que eu falei. Em que momento que ela vai dar aquela minha referência. Direcionada ali mesmo, né? Que é onde tem que ser, né? É um negócio... E nos votos, eu gostava de fazer assim. Quando eu ia pra fazer o voto do casal, ao invés de falar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, pra dar o sim, eu sempre falava coisas... Por exemplo, o cara gosta de comida japonesa, a mulher não. Então eu falava, você promete comer comida japonesa com ele, pelo menos uma vez por mês? Muito legal. Sim, sabe? Alguma coisa do sim. É diferente, né? É, pra ser uma coisa da pessoa, né? Pra ser mais... É personalizar o negócio, Sirene. É isso. A gente queria isso. Acho que talvez eu não me expressei também direito pro cara, mas cara... Talvez ele estivesse esperando por vocês serem humoristas. É. Ele deve ter pensado assim, cara, eles devem estar esperando, vai ter um monte de humorista lá. É. Eu tenho que fazer... E a pior coisa... Eu quero aumentar a história deles, tipo... Não, é que eu... Assim, a gente sabe disso. Sabe. Mas a pior coisa que uma pessoa que não é humorista pode fazer é tentar fazer um humorista rir. É. Porque eles acham que a gente ri de coisas que a gente não ri. É. E a gente ri de coisas que eles acham que a gente não ri. A gente ri de idiotice. Total. Não de piada. Exato. Você sabe que ela vez ficou brava comigo, cara. Ah, pronto. Eu dentro do... Assim, ela não ficou brava. Ela só me olhou e falou, você não fez isso. Acordei cedo um dia assim. Sabe que dia que você não tá bom? Que você acorda e você fala, eu não tô legal. Ela foi brava, eu amei. É, você amou, mas você olhou assim, tipo assim. Não, eu amei. Você não fez isso. Ela já sabe o que é. Eu já sei o que é. Já sei o que é. Eu tô na padaria com ela. Não tava tão bom. Não tinha acordado um dia bom. Aí o cara chegou. Tinha um maluco. Você sabe quando você entra na padaria, você vê aquele cara te conhece e ele fica assim, ó. Aí eu cumprimentei o cara, vi que o cara tinha me conhecido e ele tava com outro rapaz com ele. Na hora de ir embora pagar a conta, ele tava na minha frente pagando a conta dele já com o cara e eu tava atrás do caixa, assim, lá no tatuapé. E eu aqui atrás dele, assim. Aí ele. Aí, maluco, mano, da hora demais, mano. Curto você pra caramba. Pô, show de bola, mano. Esse aqui é amigo meu que tá de Portugal. Portugal é amigo meu, pô. Falei que você é comidante aqui, que você é foda. Falei, obrigado, mano. Obrigado, que da hora. Ô, falei pra ele que você é comidante. Conta uma piada aí, mano, pra ele ver aí. Ah, não. Aí na hora que ele falou isso, eu falei, ô, legal. Não, não, mano, é sério, sério. Conta uma piada aí pra ele ver, mano, que eu falei que você é comidante. Aí eu olhei pro cara, assim, falei assim, eu juro que ele é na padaria. Eu olhei pra ele, assim, falei, cara, se eu fosse proctologista, você ia mandar um FOD no seu cu? Aí ele, é bom, né, cara? O menino é bom, né? Aí ela olhou, você não fez isso? Ah, mano, pelo amor de Deus, cara, eu tô no meu momento aqui, tranquilo, cara. Quer que eu faça um show dentro da padaria? Eu falei, cara, e isso é muito louco. Eu frequentei muito casa de Fernando Sorocaba, casa do Luan Santana. Eu ia na casa dos caras direto. E quer ver esses caras ficarem puto? É você mandar eles tocar a música que eles cantam no show. Sim. Eles não gostam. Eles querem tocar se eles quiserem. Eles querem tocar Chão Carreira e Pardinhas, querem tocar Chão de Choró. Boate Azul. Boate Azul. Eles cantam boas, mas não querem cantar, tipo, o repertório do CD. O que eles não aguentam mais. É tenso demais. É mesmo. Ele não aguenta mais. Aí você chega no caso do cara e fala, toca é tenso aí pra mim. O cara fala, rapaz, tenso vai ficar agora. Fala, some da minha cara. É isso. Tenso vai ficar a minha mão na tua cara. É, tenso vai ficar. É isso. Porque os caras não querem. Eles querem tocar coisas que eles não tocam no show. E a gente é a mesma coisa. Pô, tu não aguenta fazer a mesma piada. Tá toda hora fazendo show. O cara não conta aquela lá. Você conta no show lá pra ele vir aqui. e fala, não, manda ele no meu show. É. Ele vai lá no show, ele ouve lá, pô. Não vou contar aqui. Você vai me dar 40 reais aqui agora? É, eu vou pagar o ingresso. Exato, exato.